A cidade de Bacabal ganhou o mais novo delegado da Polícia Civil, dessa vez a Delegacia do 1º Distrito Policial. Estamos agora no gabinete do mais novo delegado aqui da Polícia Civil de Bacabal, o delegado Marcelo Magno, que veio da cidade de Arame para assumir aqui o gabinete do delegado, que era o delegado Bruno Figueiredo, que foi transferido para a nossa capital, São Luís. Delegado Marcelo, primeiramente quero aqui agradecer a sua participação na TV Difusora e lhe desejar boas-vindas aqui na cidade de Bacabal e especialmente na Delegacia do 1º Distrito. Eu que agradeço a entrevista, daí eu estou aqui à disposição. Como é para o senhor assumir aqui a Delegacia do 1º Distrito Policial de Bacabal, que tem muitas ocorrências, inclusive TCO, processos que já estão aqui em andamento, para o senhor dar continuidade aos processos que ficou do delegado Bruno Figueiredo? Com certeza, tudo que estiver aqui no 1º Distrito, coisas antigas e novas, eu vou ter que dar andamento. Estou vindo do 1º Distrito do Arame, do Distrito Policial de Arame, da cidade de Arame, ao qual fiquei durante um ano e agora foi transferido para cá. A sociedade bacabalense pode esperar do mais novo delegado? O delegado operacional, entendeu? Realmente, com rigor, ele desenvolveu o trabalho no sentido de coibir tráfico, abuso de menores, são crimes que eu digo assim, são todos os crimes, mas os crimes que a gente observa com maior intensidade na região. Quanto tempo já na carreira da Polícia Civil, doutor? Desde 2014, era advogado e a partir de 2014 entrei na carreira da Polícia Civil. Agora veio para somar com a equipe da 16ª, né? E com um amigo aí, o doutor Elson, já conheço aí há muitos anos, entendeu? E, por coincidência, juntos de novo. Seria que vai dar certo quem tenha ganhado só a sociedade bacabalense e também que tenha as informações para a Polícia Civil, né doutor? Com certeza. E o trabalho que não vai se resumir só no gabinete. O trabalho que a gente vai estar também de vez em quando aí é nas ruas, para melhorar mais ainda a segurança do cidadão. E aí E aí Obrigado.